A Polícia Civil deflagrou hoje aí uma operação, gente, pra cumprir oito mandatos de busca e apreensão. Desculpa, isso numa investigação sobre desvio de dinheiro do sindicato dos bombeiros civis aqui do DF, né? Nós vamos repercutir agora os detalhes dessa operação com o Paulo Vitor Tatuzinho, que tá ao vivasso aqui com a gente. Como é que foi isso? Tatu, conta tudo pra gente. É com você. Fala, Fred. Fala, Sabrina. Boa tarde pra vocês mais uma vez. Tá todo mundo ligado no Balanço Geral aqui no Quadrado e também em Goiás. Pois é, Fred, nós viemos até a DECOR, aqui no Departamento de Polícia Especializada, pra falar dessa operação. Operação que foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira, onde foram cumpridos aí, como você disse muito bem, oito mandatos de busca e apreensão. A suspeita? Desvio de verbas do sindicato e do Sindicato dos Bombeiros Civis aqui do Distrito Federal. Só que esses mandatos, o delegado vai explicar, foram cumpridos aqui no Quadrado e também em Goiás. Doutor, primeiramente, boa tarde. Bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Como é que se deu essa operação? Como é que começou o trabalho investigativo? Boa tarde, Tatu. Boa tarde, Fred. Boa tarde, telespectadores. Bom, deflagramos hoje uma operação com cumprimento de oito mandatos de busca e apreensão. A hipótese investigativa é sobre o desvio de recursos do Sindicato dos Bombeiros do Distrito Federal. Alguns membros da diretoria, em coluio com o contador, estariam desviando os recursos dos associados. Agora, doutor, os mandatos foram cumpridos, como o senhor disse muito bem, né? Aqui no DF e também em Goiás. Ao cumprir esses mandatos, foram resistentes? O que vocês conseguiram apreender? O que tem de resultado até agora? Foram cumprir dois mandatos, como disse o dito anteriormente, foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão. Aqui no DF, na região de Ceilândia, aqui no Plano Piloto, Sobradinho e Plano Altina. E também na região do entorno, né? Santo Antônio Descoberto e Valparaíso de Goiás. Aprendemos eletrônicos, em geral, celulares, computadores e também muitos documentos relativos à investigação. Essa investigação continua? Como é que está o trabalho de vocês aqui da DECOI, em parceria, lógico, com outras forças de segurança? A investigação teve início em maio e, conforme foram cumpridos essas medidas, vamos analisar esses objetos apreendidos. A investigação continua, né? Para robustecer os elementos informativos que foram colhidos até então, bem como identificar outras fraudes e dando continuidade na investigação. Agora, com relação a suspeitos ali, principalmente nesse desvio dessas verbas, esse dinheiro, confirmando, né? A investigação continua, eles podem responder por quais tipos de crimes aí? Peculato, equiparação, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Então, tá bom. Tá aí, o Fred, Sabrina, aí do estúdio alguma pergunta a fazer para o delegado? Lembrando que a gente tem até uma nota aqui do Cid Bobeira, se vocês quiserem, até fala dessa nota aqui sobre essa operação deflagrada pela Polícia Civil com relação às investigações aqui. Vou até ler aqui, aproveitar o delegado do meu lado aqui e ler essa nota que foi encaminhada pela gente aqui, para nós, né? Por parte do Cid Bobeiros, que diz o seguinte, que o Cid Bobeiros colabora com as ações investigativas da Polícia Civil e diz que essa denúncia seria por parte da oposição do sindicato aí, com relação a essa diretoria, onde a polícia deflagrou, mas diz o delegado muito bem. Essas investigações já vêm desde maio, denúncias chegaram aqui, a Polícia Civil começou a investigar e tudo isso agora, em virtude desses mandatos cumpridos, como diz, tanto aqui no DF, bem como no estado de Goiás, na região do Itorno. Fred Sassá? Valeu, meu querido, muito obrigado, um abraço grande para você aí, meio dia 57.